Bem gente, eu não tenho aptidão nenhuma pra culinária. E nem você né amor? Eu também não, mas vou aprender com você hoje né? Comigo? Com você seu ajudante. Qual vai ser o cadastro de hoje? Bem, eu estou aprendendo assim, acordo e tomo leite. Então, nada de origem animal. Então, eu aprendi como fazer leite. Primeiro, vou colocar aqui... Dois punhados de castanha. Dois, vai lá. Dois punhados, meu ajudante. Ajudante, olha aqui ó. Castanhinha, sem sal. Cosa? Dois punhados. Tá tomando água? Não amor, vai. Como eu sou um pouquinho exagerada, vai. Me ajudando? Tá bom? Não, eu só tomo um pouco mais. Um pouquinho mais, eu sempre tomo um pouquinho. Isso. Um litro de água, a minha já tá aqui. Até os meus gatinhos aqui só tomam esse tipo de leite. Bate, bate, bate. Vai, bate, bate. Vai, bate, bate. Vai, bate, bate, bate. Tá? Tá curtindo? Dá um joinha, dá um joinha, tá? Dá um like, assina o nosso canal youtube.com.br Maravilha Oficial, bate com os botões. Ok! Ufa! Agora é igual, esse aí é curtir. Agora mostra o voador para o pessoal aí. O voador, gente, a gente não tem que falar. Gambiaras de Mara. Resumindo, quando alguém quiser me dar um presente, já sabe o que eu tô precisando. O voador. Faz até esse pano de prato, ó. Com música. Ei, tá curtindo? Dá um like, dá um joinha. Vamos lá. Você, dedo duro em você, hein. Primeiro tira a tampa. Ai, meu pai. Esse leite, aí a gente vai coer. Vai também, vai. Eu sou muito apressada. Esse leite, depois, gente, eu vou dar uma ideia para vocês como é que... É só a gente acrescentar o quê? Fermento? Um pouquinho de fermento biológico? Daí vira um pouquinho, tipo, como se fosse creme de leite. Vamos comentar? É muito fácil, né? Fácil? Você pode fazer com castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa. Pode mandar dizer leite de arroz, de... Um monte de receita, né? Leite de amendoim. Vamos ver se tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom, né? Muito... Muito, muito, muito bom. Ele é levinho. Você não sente gordura nele, né? Uhum. Quer mais? Eu não tomo leite de origem animal. Eu acho muito pesado, me dá algum problema de pele, etc. Então... Aí você bate com o quê? Whey Protein. Pra ir pra malhar, né? Um brinde. Curtiu? Dá um like. Dá um joinha. Isso. Inscreva-se. Isso. No nosso canal. Mara Maravilha Oficial. E quem falou que vegetariano, vegano, não toma leite. Leite delícia, sem gordura, sem origem animal. Dá calma pra esse o Whey Protein ficar com gosto melhor. Mô, mô. Mas esse Whey Protein não é qualquer um. É da Unilife. Da onde? Unilife. Ah, a Unilife. Legal pra Unilife não tem só Whey Protein, né? Tem. Uma gama de produtos aí, suplementos, etc. Complementos. É a chequeira da Unilife. Uau, que super dica, hein? Gente, depois do treino, uma ótima proteína pra você. Whey Protein com leite de castanha. Aprender a cozinhar só assim. Cozinhar com amor é muito melhor. Ponseram e afim. Tchau, Rocha. Obrigado.